Oi gente, aqui é o Ando Apetites trazendo pra vocês a análise completa e sem spoilers do jogo Little Nightmares 2. Mas antes de começar, se você gosta desse vídeo de conteúdo, considera assinar o canal clicando no sininho pra receber notificações dos nossos próximos vídeos. Vamos lá? Para quem ainda não conhece, Little Nightmares 2 é um jogo de horror, suspense e aventura, com elementos de plataforma e quebra-cabeça que contam a história de Mono. Um menino preso num mundo dominado e distorcido por um zumbido transmitido por uma torre distante. Mas ele não está sozinho. Six, a menininha da capa de chuva amarela do primeiro jogo, vem pra ajudar. E nessa jornada, cheia de segredos sombrios, nossos heróis terão de enfrentar vários perigos, incluindo os terríveis moradores desse mundo perverso. Little Nightmares 2 continua a saga dos personagens através desse mundo deformado e profundamente apodrecido. Mas assim como o primeiro, a história não é sempre clara. Seguir em frente, fugir, sair daquele ambiente é algo instintivo, que parece vir da arrepiante sensação de que algo ruim se aproxima. A mecânica do jogo não muda muito em comparação com o primeiro. Fugir e se esconder ainda são, na maior parte das vezes, a única solução. Mono tem somente uma lanterna e sua astúcia. Assim como Six no primeiro tinha somente um scale. A diferença agora é que ele tem um poder de ataque limitado, onde com muita dificuldade consegue manejar objetos que são quase o dobro do seu tamanho, permitindo esmagar criaturas e quebrar paredes. Mas não se iluda, o objetivo do jogo não é o confronto. E o ponto que me deixou um pouco desapontada foi que, apesar de você jogar com o mono e precisar da ajuda da Six para resolver os quebra-cabeças, não existe um modo cooperativo, só a inteligência artificial do jogo. O que para mim foi o desperdício de uma oportunidade incrível. A estética do jogo tem ambientes cheios de objetos enormes, que engolem os personagens e transportam o jogador para o mundo frágil de uma criança, sempre exposta e muitas vezes presa fácil de inimigos gigantescos. É rica, cheia de nuances e faz bom uso do jogo de luz e sombra para apontar a história. Me lembra um pouco o universo do Tim Burton, do qual eu particularmente sou fã. Mas o grau de perversidade e terror são muito maiores e trazem imagens difíceis de esquecer, além de uma sensação de tensão bem familiar, como a de acordar de um pesadelo. Os vilões parecem estar sempre de máscara, dando às vezes a impressão de que sua própria pele é uma máscara. Eles têm um olhar distante e um ar grotesco que arrepiam. A sua movimentação lembra-o de um boneco marionete, que são um tanto descoordenadas, e isso soma a essa estranha realidade dos sonhos ruins. Graficamente o jogo é impressionante. Oferece 4K para as versões Pro e X da geração anterior de consoles, e parecem ter visuais muito bons, mesmo importáteis como o Switch. Aparentemente existem planos para o lançamento de uma nova versão, utilizando a potência da geração atual de consoles, o Xbox Series e o PS5, com a promessa de melhorias gráficas e menos tempo de carregamento. Mas ainda não temos maiores detalhes. O jogo mantém a escolha de câmera parada, e tem o que muitos críticos chamam de perspectiva em 2.5D. Ou seja, apesar de ser um jogo tridimensional, a jogabilidade está, na maior parte do tempo, restrita ao plano bidimensional. Isso acaba tornando as mudanças de câmera um pouco instáveis, contribuindo para uma morte súbita dependendo da fase em que o jogador está. Além de dificultar, claro, a movimentação em profundidade. A evolução de Little Nightmares 2, em comparação com o primeiro, não podia ser mais clara. Mas alguns pontos negativos foram mantidos, como a posição da câmera e a perspectiva limitada, por exemplo, que muitas vezes me fazem bater em objetos que não parecem estar no caminho. E a conclusão? Bom, para os fãs de jogos como Inside e Limbo, com essa atmosfera pesada, e para quem gostou de Little Nightmares 1, pode esperar um jogo ainda mais tenso e cheio de figuras macabras. Admito que ele pode ser frustrante em certos momentos, mantendo essa relação de amor e ódio. Mas não deixa de ser fantástico. Para quem não é fã, ou ainda não teve a oportunidade de conhecer a franquia, essa é a hora de abrir a mente e experimentar. Esse é um jogo que exige atenção e paciência, cheio de surpresas, mas com a recompensadora sensação de realização ao final de cada obstáculo. E se mesmo depois dessa análise você ainda estiver na dúvida, aconselho a experimentar no demo do jogo, que está disponível na loja digital. São cerca de 15 minutos de gameplay que te darão um gostinho da jornada de Mono e Six nesse mundo completamente sombrio e assustador. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e fiquem espertos, porque sempre que puder a gente vai postar uma nova análise no canal. Até a próxima. Valeu!